Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Red Moon e esse é o Jardim de Ecate. Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo, tá? Falando se eu começasse a bruxaria hoje, tá? Como que eu começaria a estudar, como que eu começaria minhas práticas. Então, esse vídeo é um vídeo para quem quer começar a estudar bruxaria, quem vai começar a organizar os estudos e não sabe muito bem por onde começar. Então, se eu fosse começar sabendo de tudo que eu já sei, né, relacionado à bruxaria, se eu fosse começar do zero, como que eu começaria, né? Por qual livro que eu começaria, como é que seria isso aí? Então, é um vídeo que vai ajudar para vocês. Então, fiquem até o final, porque no final eu vou dar uma super dica para vocês relacionadas a estudos de bruxaria e organização dos estudos de vocês, tá? Então, deixe seu like aí e vamos lá junto comigo, tá? Primeiramente, existem vários tipos de segmentos dentro da bruxaria, tá? Existe a bruxaria wicana, existe a bruxaria tradicional, existe a bruxaria natural e existem outros tipos de bruxaria, tá? Então, se eu fosse começar agora e eu quisesse ter um segmento de bruxaria wicana, eu iria procurar um coven, né, um coven que ele já é estabelecido, tá? É wicano, por quê? Que para mim me tornar verdadeiramente wicano, eu teria que passar por um ritual de iniciação dentro da wica. Então, para isso, eu teria que pesquisar e encontrar um coven que fosse sério, que fosse um coven que ele tinha ali um estabelecimento sólido, para que eu pudesse fazer o programa dedicado, né, que seria dedicado para começar dentro da wica, tá? Esse programa de dedicação aí antes da iniciação, ele é através de estudo, né, são 13 meses de estudo e ele é supervisionado por uma sacerdotisa que vai auxiliar ali e te entregar quais são as coisas que você precisa estudar para poder estar apto para iniciação, tá? Quando você começa o estudo wicano, né, você vai passar por esse processo de estudo para poder fazer a iniciação, não é indicado que você faça magista por conta própria, não é indicado que você comece a praticar tudo, e sim que você tenha ali um regramento para que você possa estar estudando e acompanhando o material que a sacerdotisa, ela vai estar te mandando, tá bom? Então, vamos lá. Se eu fosse começar hoje pela bruxaria natural, a bruxaria natural, ela é uma bruxaria que você pode estudar e praticar concomitante com outro tipo de segmento que você já tenha, tá? Por exemplo, você pode ser da Umbanda e você ser uma bruxa natural, você pode ser ali de um outro tipo de religião e também praticar a bruxaria natural. A bruxaria natural, ela não tem uma base divina, uma divindade básica, tá? Ela não é igual a wicca, que a wicca é o deus e a deusa, né? Tem ali a figuração do deus e da deusa. Na bruxaria natural, não tem essa figuração do deus e da deusa, tá? Você está livre para você cultuar o tipo de divindade que você quiser ou não cultuar uma divindade específica, tá bom? Você pode trabalhar com a energias, várias coisas relacionadas com elementos, elementais. Não precisa necessariamente você ter ali um culto direcionado a uma divindade. A bruxaria natural, para você começar com a bruxaria natural, eu começaria através de livros que falam sobre o que é o meu poder pessoal, como aplicar o meu poder pessoal, sobre como utilizar a energia da própria natureza e como acessar as informações que estão no plano espiritual, né? Então, para isso, eu começaria com livros que falam sobre elementais, sobre magia elemental, sobre os quatro elementos, sobre chakras, sobre velas, incensos e ervas. Eu começaria por esse lado. Alguns livros que são muito importantes e que falam sobre tanto da parte de preparação da wicca como de bruxaria natural, um bom exemplo é esse livro aqui, tá? Esse aqui. Eu vou deixar aqui embaixo uma listagem de livros para vocês, tá? E também vou deixar o link do blog que já tem ali um roteiro. Então, eu começaria por o que é a bruxaria, o que são feitiços, o que são rituais e formas de eu estar associando a bruxaria com a minha vida já do dia a dia. Então, seria banhos, seria coisas relacionadas a incensos, ervas. Então, eu começaria por esse lado se eu começasse a estudar agora sobre bruxaria natural, tá? Eu estudaria também planetas, as fases da lua e eu estudaria também a parte psicológica que é a influência desses planetas em mim, na minha vida, a influência das fases da lua e também estudaria sobre o que são as divindades, o que são entidades, o que são egrégoras, formas de pensamento, quais são os seres que habitam o astral e a atuação deles. Então, vou deixar aqui embaixo, eu já falei, né? Uma listagem de livros que seriam os livros que atualmente, os livros que me dariam o embasamento numa ordem didática, tá? O livro mais fácil, até livros que são mais específicos. E para quem ficou até aqui, eu vou deixar uma dica para vocês, tá? Que a dica para vocês é de fazer fichamento, tá? O que é que é fazer fichamento? É você ter ali uma colinha, amor, todas as ervas de amor, todos os incensos de amor, todos os feitiços de amor, prosperidade, e você organizar dessa forma, tá? Uma forma que eu gosto muito de organizar é através do Excel. Então, eu já deixo ali no Excel, tudo formadinho, direitinho, e isso me ajuda pra caramba para poder eu conseguir montar os meus rituais. todo o dia da semana, ele tem uma correspondência, e a hora também tem uma correspondência, então, cada dia, em cada hora específica, tem uma correspondência diferente. E aí, eu deixo no Excel os horários, e as correspondências, e as ervas. Então, quando eu vou montar um ritual, quando eu vou montar um feitiço, eu já dou uma olhada lá no Excel, e ele já vem com a tabelinha toda direitinho. Se vocês quiserem, eu posso trazer pra vocês aí esse modelo de Excel, e gravar um vídeo, mostrando pra vocês como que eu acesso esse Excel, como que funciona, e se vocês quiserem, posso disponibilizar pra vocês, então, já deixem aí nos comentários, ah, eu quero um vídeo falando sobre como montar rituais e feitiços pelo Excel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo enorme, tchau, tchau.